Bom dia, pessoal. É uma satisfação muito grande receber a visita dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Trocamos impressões. Esse diálogo não começou hoje, começou durante a própria campanha. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta. O clima o melhor possível imperará a harmonia entre nós. Nessas sugestões de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado. Então, mais uma vez, agradeço a presença e os dois colegas de parlamento aqui. Pode pôr as sugestões, presidente, ou se eu partilhar alguma? Bom, eu gostaria de registrar que esse momento é um momento importante dentro da linha que nós buscamos pregar. Tanto eu no Senado, como sei que foi compromisso também do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, de pacificação, de boa relação, de harmonia entre os poderes, resguardando sempre a independência do poder em relação ao outro. Mas é fundamental esse diálogo. E nesse instante, ao sermos recebidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço penhoradamente pelo gesto de nos receber hoje, recebemos de suas mãos sugestões de pautas que, obviamente, acredito seja também a atuação nesse sentido do deputado Arthur Lira. Submeteremos aos nossos respectivos colégios de líderes, senadores e deputados, para que possamos apreciar a viabilidade da inclusão em pauta de cada um desses projetos. O foco principal, e também o é do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, segundo sua excelência Mr. No, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas, evidentemente, é a expressão daquele manifesto que fizemos em conjunto das duas casas legislativas, e a recuperação econômica do Brasil, que é algo que eu peço que todos os brasileiros acreditem, que nós vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil, com todos os projetos que sejam necessários, para que possamos atingir esse objetivo. Agradeço muito à imprensa por cobrir esse momento, e vamos agora trabalhar muito e redobradamente, para poder entregar à sociedade aquilo que nós propusemos fazer no Congresso Nacional.